Música Vem meus amores, vamos cantar Sentados só pra dançar E aí? Falamos na nossa paixão Eu digo as palavras sem Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou e traiu Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Faça fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro dação Sua liberdade Leve na sua mala Vou te arrancar do meu pensamento Me deixei sozinho Eu e o piraná Vou te demetrar O meu coração Faça o coração Só quem tá apaixonado Quem tá sofrendo e sofrendo no coração E aí? E aí? E aí? E aí? Eu e o piraná 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 Só você, vai! Eu e o piraná Quero que vai Fico no vazio imenso Nessa parte a mim Eu e o piraná Eu e o piraná O que deixei sozinho Eu e o piraná Vou te deletar Joga a mãozinha Joga a mãozinha Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Faça fotografias Eu e o piraná Sua liberdade Leve na sua mala E aí? E aí? E aí? Me deixe sozinho Eu e o piraná Vou te deletar O meu coração 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 Vamos apaixonar! Cadê as meninas solteiras? Cadê as meninas? Já vamos lá, vai! Vocês que não fez amor, não mais ninguém Está sofrido agora, juro que estou bem Se arrepende, chora, me deixou E as alianças, e as alianças que não fiz Tive que guardar, guardar, todos os meus que rir A minha bota vai jogar no chão Só que está apaixonado com muita fé Deu jogar mãozinha em pé da praia, vai Mais alto Canta, meus amores, canta pra mim, sombra pra mim, vai Aí eu apaixono, quero ouvir E não importa quem eu ouço E adeus Vocês gostam de ladinho? Fiquem lá, gente, vai Casas Vamos apaixonar E você diz que não faz amor, não mais ninguém Está sofrido agora, juro que estou bem Se arrepende, chora, me deixou E as alianças, e as alianças que comprei Todos os meus que rir Só se for agora Guina, joga do chão Só você se for, vem, vai Só você se for, vem, vai E eu sempre sofrer Te entreguei meu coração E você diz que não faz amor, não mais ninguém Já chorei? 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 Pera mãozinha que tá solteira, que tá solteira Não faz amor, não mais ninguém Você quer? Já chorei?